Olá meus fãs, que a vossa cantora Beatriz Quero dedicar este vídeo para os meus subscritores e fãs que entraram ontem e hoje O 270 e o 271 Eu estava olhando no papel, mas afinal no papel não estava nem Estava na cabeça E também um I love you Semir Arsalan4996 I love you, meus fãs My fãs beautiful Ai ai E depois já agora vou cantar, ok? Obrigada a todos que entraram Agradeço também ao Youtube oficial que está a me partilhar com todos os canais oficiais E eu preciso de 10 mil subscritores porque eu cuido da mãe A mãe é cadeirante, está de cadeira de rodas Só que eu não tenho nem salário, nem subsídio de Estado, não tenho nada Tenho zero Eu preciso de ajuda para ajudar a mãe E se o meu canal tiver 10 mil subscritores, ele vai ser monitorizado, vai ser pago Então, me ajudem E se vocês verem no canal, eu ajudo também Ok? Até já I love you, meus fãs Obrigada 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 Obrigada